A verdade é o seguinte, hoje o principal elemento que fazem muitas questões em direitos humanos não saírem do papel como foi pensado, é dizer, chegar na realidade e não funcionar, é o fato de imaginar os direitos humanos um critério ainda de divisão, divide as pautas para tentar atingir aquele resultado. E isso é a senha do fracasso para qualquer política pública para um Brasil tão heterogêneo, uma sociedade tão heterogênea quanto a nossa. Então assim, o que acontece? O conceito de centro de referência de direitos humanos que a gente está desenvolvendo e aí tudo em direitos humanos está em permanente construção, permanente construção. O que em direitos humanos estiver dado, pronto, acabado, é porque a gente já não usa mais, já foi absorvido, já foi evolucionado por um outro conceito. Então assim, o conceito do centro de referência está em construção, está sendo moldado, moldado inclusive por cada um, cada um centro de referência, por cada uma das pessoas, cada um dos gestores, por cada uma pessoa que a gente atender. Isso sem a gente achar que isso é um demérito, sem a gente achar que isso é algo ruim, sem achar que era mais fácil ter pronto o que é lá, palavras. Mas assim, o processo é em construção, em frente da construção inclusive. Agora sim, a gente queria fazer uma amarração rápida e voltar aí nessas questões que o Homem Fez trouxe para a gente. Olha só, o que nós queremos, Rosa, o que nós queremos, pode ser, e com Guerra também, com o Bruno, é que todas essas áreas conversem e que o centro seja um espaço de diálogo dessas áreas, dessas agendas. Por quê? Porque a gente quer que a segurança pública, que o agente da segurança pública, se capacite em direitos humanos também. A gente quer que a educação de direitos humanos qualifique também o policial, o agente de segurança pública, para que esse agente seja um multiplicador de direitos humanos também. Para que ele também tenha uma percepção de direitos humanos próximo do que a gente tem. Do direito do próximo, da valorização, de enxergar o próximo como um sujeito de direitos, de se colocar no lugar do outro, de saber também da necessidade da responsabilização, da inserção do sistema penitenciário, o tanto que é cruel, o tanto que é cruel e eficaz. E a quem ele serve, o sistema penitenciário. Nós queremos também dialogar com o trabalho escravo. O que acontece? O que o Biel falou mais cedo, o que outras pessoas falaram. A gente vive um momento no país que o país vive e está enriquecendo. Está enriquecendo. As pessoas estão tendo um maior poder aquisitivo. Agora, o que nos assusta é que mesmo as pessoas tendo mais poder aquisitivo, mesmo as pessoas acessando mais a educação formal, a gente não consegue passar mais conteúdo de direitos humanos para as pessoas. Nós temos pessoas que antes trabalhavam sem carteira assinada. Hoje elas têm uma firma. Adivinha como elas contratam os funcionários da firma delas? Sem carteira assinada. Nós não conseguimos disputar a temática do trabalho escravo com essa pessoa. Então, assim, nós precisamos construir mecanismos que a gente chegue e faça essa disputa. Faça essa disputa de valores. E a educação de direitos humanos é a chave primordial para isso. E a educação de direitos humanos é a chave primordial para isso.